Quanto que você acha que custa uma viagem com a Virgin Voyages? Bem, temos três fatores que mais influenciam no preço de um cruzeiro, na verdade com qualquer empresa. Primeiro, a época do ano. Se você quiser viajar no pico da temporada, por exemplo, no hemisfério norte isso acontece aí entre julho e agosto, enquanto no verão brasileiro acontece por volta de janeiro e fevereiro, geralmente os preços custam bem mais porque há uma demanda muito maior. O outro fator que também influencia no preço é a região que você quer viajar. Tem algumas partes do mundo que geralmente um cruzeiro custa mais, por exemplo, no norte da Europa, no mar Báltico, costuma custar um pouco mais do que cruzeiros pelo Caribe, por exemplo. E por fim, obviamente, a duração do cruzeiro também influencia no valor. Se você quiser fazer um mini cruzeiro de três ou quatro noites, ele naturalmente vai custar menos do que um cruzeiro de sete ou oito noites, ou mesmo um cruzeiro mais longo. A exceção a essa regra pode ser cruzeiros de travessia, cruzeiros que fazem conexão entre continentes, por exemplo, que vão fazer travessias do Brasil para a Europa. Esses cruzeiros fogem um pouco a regra e geralmente custam menos se você dividir por noite e por pessoa. Falando agora da Virgin especificamente, um cruzeiro de cinco noites pelo Caribe custa a partir de US$ 1.856 na cabine para duas pessoas, incluindo todas as taxas, todas as refeições, as atrações e até mesmo a internet. É isso que é muito legal na Virgin, eles incluem todo o seu custo básico no cruzeiro. Então US$ 1.856, se você dividir por cinco noites por duas pessoas, dá cerca de US$ 185 por dia por pessoa. Quando você para para pensar numa viagem no exterior, se você vai fazer uma viagem pelos Estados Unidos ou pela Europa, considerando acomodação, transporte, atrações, alimentação e tudo que envolve o custo de uma viagem, até que US$ 185 por pessoa por dia não é tanto assim. Agora você também pode fazer essa mesma viagem, porém, numa cabine com varanda, como a nossa. Aí nesse caso, os valores para um cruzeiro no Caribe de cinco noites estão a partir de US$ 2.588 mais ou menos. Novamente, para duas pessoas. Mas o que você acha de navegar com a Virgin na Europa agora? Pois é, se quiser fazer um cruzeiro de sete dias, atenção que agora é um cruzeiro de sete dias e não cinco, os valores estão a partir de US$ 3.410 mais ou menos, nesse mesmo tipo de cabine com varanda. Mais uma vez, só para reforçar, para duas pessoas, incluindo todas as taxas, refeições, atrações e até mesmo a internet. Mas o que você acha de fazer essa mesma viagem de uma semana pela Europa numa das suítes mais tops do navio, que é a Rockstar Quarter? Esse quarto é extremamente espaçoso e quando você viaja nele, ganha vários outros benefícios, inclusive um check-in diferenciado e a área exclusiva do navio, o Richard's Rooftop. Já dentro da cabine, além de muito espaço e luxo, você tem um minibar, um banheiro maravilhoso e uma varanda espetacular. Imagina acordar todas as manhãs com essa vista incrível do mar Mediterrâneo. O valor de uma suíte espetacular como essa está a partir de US$ 7.700 para o mesmo cruzeiro de uma semana pela Europa. Vale lembrar também que quando você faz a reserva com antecipação, geralmente você consegue melhores valores. Se você esperar para reservar muito próximo da data da sua viagem, sobra menos cabines e naturalmente os preços sobem também. Então fica a dica. Mas e aí, achou caro? Que tipo de cabine vocês gostariam de viajar?